Vamos abrir o HD, soltar os parafusos aqui não tem segredo, a chave estrela aqui no caso E ver o foco dele se está, olha, está vendo essa sujeira aqui, essa sujeira aqui que tem que remover, está vendo, alguns pontos estão limpos, eu vou limpar só um lado, vocês vão ver a diferença que dá de um ponto para o outro, olha a diferença que deu Olha lá para você ver o foco, como é que fica, olha, esse lado aqui está limpo, o outro lado é como é que está tudo sujo, isso aqui dá um mau contato doido nos HDs, e aqui também é bom limpar, e na placa também é bom limpar, está vendo, mas a parte principal é isso aqui, todos os polos aqui estão limpos, esse aqui estão sujos, isso aqui dá muito mau contato nos HDs Vamos montar de volta, deixa eu limpar aqui Vamos lá Prontinho E está pronta a limpeza do HD Olha lá Fechou E está pronta a limpeza do HD